E eu vejo muito Deus na sua vida. Amém, glória a Deus. Mas quando a gente vê, assim, sabe, muito de Deus na vida de alguém, a gente sabe que essa pessoa vive uma vida de preste, uma vida de separação. É verdade. É verdade. Dói, às vezes o chamado machuca, mas é muito gratificante servir a Deus. Eu sempre falo pra Deus que é um privilégio servir a Ele de todo o coração. E que tudo que a gente passa nem se compara com tudo que Ele passou, do que Ele entregou por cada um de nós. E é muito... O propósito, ele é muito... Vai além da nossa dor. Sim. Hoje você canta e você prega também. Sim, eu prego também. Pela misericórdia de Deus. Mas como que é a sua história? Como que tudo isso começou? Eu tinha te perguntado, né? Você não nasceu em berço evangélico. Não, não nasci. Meus pais eram católicos, né? A minha mãe se converteu quando ela separou do meu pai, né? Eu tinha cinco anos de idade. Aí ela conheceu Jesus e desde então nos ensinou o caminho. Mas meu pai até hoje não conheceu Jesus ainda. Ele é católico ainda. Tem contato com seu pai ainda? Tenho contato, sim, com meu pai. Ele mora na Bahia, meu pai. Ele morava aqui no Distrito Federal. Ele morava lá no Distrito Federal. E foi embora pra Bahia. Ele parece que minha irmã faleceu. Não sei se influenciou Ele de ir pra lá. Porque ele tinha muito contato com ela. Então, assim, eu não sei se... Acabou influenciando Ele de ir embora pra lá. Aí ele mora, reside hoje lá na Bahia. E sua mãe veio pra Jesus depois dessa separação. Sim. E aí você foi aquela menina que cresceu nos ensinamentos bíblicos, né? Sim. Dentro da escola dominical. Sim. Da oração. Da oração. Da doutrina. Mas quando foi que você descobriu o seu ministério, assim, de cantar, de pregar? Assim, eu sempre gostei de cantar. Não cantava nada, né? Ainda estou aprendendo. Mas eu sempre... Lá em casa tinha um rádio que eu cantava, gravava. Na fita botava pra gravar. Ah, eu já fiz isso. É. Botava pra gravar. Muito bom. E tipo assim, a minha irmã falava assim para de ficar gritando. E eu sempre gostei de cantar alto, gente. Como vocês percebem. Sempre gostei. Não sou uma paloma pós, né? Que tem uma extensão vocal assim enorme. Mas eu sempre gostei de cantar alto. E eu lembro que um dia a gente estava na igreja, né? Minha mãe sempre vestiu a gente igual. Não tão igual assim. É, explica. Porque você... É você, sua irmã mais nova e você tem uma gêmea. É, eu tenho uma irmã gêmea. Aí somos três. Eu e minha irmã gêmea e a caçula, a Ju. Aí a gente sempre se vestia mais ou menos igual. E a minha rotina... Até contei pra Esté. A minha rotina de ir pra igreja era eu chegava na igreja, cantava com as crianças, chorava, orava pelo meu pai e depois eu dormia. Era essa a minha rotina na igreja. Nesse dia que eu fui... Fiz toda essa rotina e dormi, uma irmã mandou a minha mãe me acordar. E ela me acordou e ela falou pra minha mãe assim, ó, não sei qual das duas, mas uma delas vai andar aos quatro canos da terra louvando a Jesus e vai ser uma missionária, vai pregar a palavra de Deus e ela será uma bênção nas mãos do Senhor Jesus. Nossa, que lindo. Então assim, como eu tinha cinco anos, não tinha aquele entendimento pra saber. Então como a minha irmã sempre foi mais assim firme do que eu em tudo na escola... Aí você chegou a pensar que era ela? Sim, sempre. Sempre eu pensei que fosse a minha irmã. Porque a minha irmã, ela era mais extrovertida, ela conversava mais, dialogava mais, ela chegava mais nos lugares, era mais carismática com as pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa de me isolar, de ficar no canto, de ficar lá na minha, no meu lugarzinho. Tanto que as pessoas achavam que eu era muda, que eu não falava. Porque eu era muito na minha assim, sabe? Eu queria me resguardar pra não machucar.